Olá! Tudo bom? Hoje eu separei para você uma lista com os melhores alimentos para quem vive com diabetes consumir à noite. É muito importante fazer boas escolhas nesse momento, para que a sua glicose, o açúcar do sangue, não fique aumentado a madrugada inteira e nem que fique baixo durante a noite, dando hipoglicemia, que atrapalha, dá uma sensação de mal-estar muito ruim. Então, vou te trazer aqui algumas opções para o jantar e também para aquela refeição depois do jantar, a ceia que muitas pessoas fazem, porque jantam mais cedo. Então tem que fazer uma refeição antes de dormir. Então vou passar várias ideias legais para você e fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde e boa forma, você vai ao canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai adorar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram. Me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista Patrícia Leite. Resolvi fazer aqui para vocês umas dicas de alimentos que você deve consumir no período da noite, se você vive com diabetes, para ajudar a manter a glicemia mais controlada, o açúcar do sangue mais estável nesse momento que é muito importante, porque afinal de contas, quando você está dormindo, você controla menos essa questão do açúcar no sangue, não é? Você não vai ficar fazendo tantas medições durante a noite. Então é interessante que você tenha uma alimentação que não vai aumentar muito, nem abaixar muito a sua glicemia nesse momento. Vamos começar falando então de algumas ideias para o seu jantar. Um ótimo grupo alimentar para você acrescentar, porque eu não vou trazer só um alimento aqui nesse caso, são as leguminosas, e aí encaixa, não é? O feijão, todo tipo de feijão, grão de bico, a lentilha, a soja, a ervilha, todas elas são dessa... Dessa família das leguminosas, que são normalmente alguns vegetais que têm um carboidrato, mas o carboidrato de lenta absorção, porque tem muita fibra também presente neles e muita proteína. Então a absorção desse carboidrato é mais lenta, mais gradual e não vai dar tanto pico de glicose durante a sua noite. Então é muito mais interessante que você consuma um deles do que, por exemplo, um macarrão, um arroz ou uma batata no período do jantar. Se você for consumir um outro tipo de carboidrato, que nem esse que eu falei, de repente você pode diminuir a quantidade, comer menos deles e caprichar mais nas leguminosas, que vão contribuir para um melhor controle nesse momento. Lembrando que as leguminosas você pode consumir através do feijão mesmo, refogadinho com alho e cebola, você pode botar um grão de bico também refogadinho, até mesmo um pura de grão de bico, fazendo como se fosse um escondidinho. Você pode colocar na sua salada lentilha ou ervilha cozida... Então tem muita variedade para você acrescentar. O mais importante é que o preparo seja mais leve e com menos gordura, não é? Então nada de colocar bacon, calabresa, linguiça no feijão, porque isso vai carregar o feijão com gordura saturada, que é ruim para quem vive com diabetes. E muito sódio também, então vai prejudicar a sua noite de sono. Então se o preparo for interessante, eu até tenho um vídeo aqui falando como consumir o feijão da melhor forma possível, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Então se o preparo for interessante, com certeza vai ser uma ótima edição para o seu jantar, você vai dormir descansado, não vai ficar com fome e a glicemia não vai variar tanto assim. Eu vou deixar aqui embaixo algumas playlists, algumas listas de vídeo em que eu tenho receitas com feijão, com grão-de-bico, com ervilha, para te inspirar. Então vai ficar aqui embaixo para você assistir depois. Outro alimento da nossa lista é o frango. O peito de frango é uma ótima opção para você consumir à noite, principalmente se for grelhado, cozido ou ensopadinho, não é? Com mais leve, mesmo com menor edição de gordura, isso porque o peito do frango já naturalmente tem menos gordura e quando eu falo do peito também é sem pele, não é? Então tirar a pele do frango é importante para quem vive com diabetes, para você não ter aquele acúmulo de gordura saturada, como eu acabei de falar, que é prejudicial para o sistema cardiovascular e para o ganho de peso também. Então, o peito de frango é uma ótima opção, ele tem proteína de alto valor biológico, a digestibilidade dele é ótima, ele digere bem rápido, então você não vai ficar pesado durante a noite. É muito versátil, eu tenho muitas receitas com frango aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Essa proteína que tem no frango vai ajudar também a diminuir o índice glicêmico, a carga glicêmica do jantar e fazer com que a absorção dos carboidratos que você consumir nessa refeição seja mais identificada também. Eu falei muito do peito e do frango, mas a coxa de frango sem pele também é uma opção muito interessante, dependendo do método de cozimento, não é? Eu tenho até um vídeo aqui falando mais sobre os diferentes tipos de cortes de frango, os melhores e os piores, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Outro alimento que você deve acrescentar e caprichar no seu jantar são os folhosos. Isso porque eles vão trazer muita fibra, muita água, então vão dar muita saciedade e vão fazer com que essa absorção do carboidrato também seja lenta, porque eles, por terem muita fibra, diminuem o índice glicêmico. Como tem fibra e tem água, aumentam a dar mais saciedade, eles contribuem para dar mais saciedade. Então, isso vai fazer com que você consuma menos de outros alimentos nesse momento, contribuindo para o controle da fome e o controle do açúcar e do sangue também. A grande dica é que você comece a refeição com eles, ao invés de acrescentar no prato, porque quando você bota no prato, você já montou o prato ali, não é? Pensando no que você colocaria. Então, se você começa com uma salada bem caprichada, ou até mesmo uma sopa, pode ser uma opção. Eu tenho aqui no canal playlist de saladas, playlist de sopa, eu vou deixar aqui embaixo para você. Mas acrescentar esses vegetais com poucos carboidratos, antes do jantar, vai fazer com que você tenha mais saciedade, e aí na hora de você comer o frango, de você comer o grão de bico, os outros alimentos nesse momento, você vai consumir menos deles, então isso vai te ajudar também. Além disso, os vegetais folhosos, eles têm poucas calorias, mas têm muitos nutrientes, eles têm muitas vitaminas, minerais, têm muitos antioxidantes, que são interessantes para as pessoas que vivem com diabetes, porque têm mais tendência, não é? Mais probabilidade de terem algum tipo de lesão por radical livre, por estarem com uma doença crônica. Então, é interessante que a gente consuma bastante fontes de vitaminas, minerais, principalmente antioxidantes, e os vegetais são ótimas fontes. Outra opção super legal para o seu jantar são os peixes, e aí no caso dos peixes, é engraçado, porque quanto mais gordo o peixe for, mais saudável é para você, porque o tipo de gordura do peixe é um tipo de gordura anti-inflamatória, que ajuda a melhorar o nosso... Nosso organismo, diminui a inflamação, diminui mesmo a probabilidade de você ter outras doenças relacionadas. Melhor para o aparelho cardiovascular, que é importante para quem vive com diabetes. Então, no caso... E os peixes também, não é? Tem fonte de proteína, obviamente, eles são uma grande fonte de proteína de alto valor biológico. Tem essas gorduras saudáveis, então... A proteína com a gordura boa ajuda a diminuir o índice glicêmico também, fazendo com que a velocidade do carboidrato seja mais lentamente absorvido, não é? A velocidade diminua dessa absorção. Então, são uma ótima opção para você acrescentar. São atum, sardinha, salmão mesmo, pode ser uma boa opção. Eu sei que eles são um pouquinho mais caros, o salmão, às vezes... Mas, enfim, não é? Você pode usar sardinha ou atum tranquilamente. Eu até tenho um vídeo aqui falando mais sobre sardinha e atum enlatados. Como escolher uma boa opção, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Só quero deixar aqui um parênteses, que quando eu falo de peixe gordo, é porque o peixe, naturalmente, tem uma gordura saudável. Não é para você pegar um peixe e fritar, empanar ou botar muito azeite de dendê, porque isso é um tipo de gordura que vai ser pró-inflamatória para você. Então, o ideal mesmo é que você consuma o peixe grelhado, cozido, ensopado, assado... Uma preparação mais sequinha, digamos assim. Tem outro alimento que entra aqui, que poderia entrar no seu jantar, mas também pode entrar na ceia, dependendo do que você faz. Que é o ovo. O ovo, ele é super versátil, não é? Você pode fazer um omelete com ele, pode fazer refogadinho com vegetais. Pode fazer um ovo mexido e comer com alguns legumes. Então, ele é super versátil. Ele também cai muito bem de ceia, não é? Se você janta mais cedo. Um ovo cozido pode ser uma boa opção para você também, porque ele sacia muito. Ele tem colina, que é excelente para o nosso cérebro, excelente para o nosso organismo, de uma maneira mais ampla. Ele não tem carboidrato, praticamente, o ovo. Entendeu? Ele altera muito pouco a glicemia. Ele tem gorduras boas, tem proteína de alto valor biológico, que é a albumina. Então, é uma ótima opção. Além de ser barato, além de ser versátil. Então, ele caminha bem da ceia para o jantar também, não é? Ele é bastante interessante. Se você ama ovo, mas está meio enjoado de comer do mesmo jeito, eu tenho uma playlist aqui super legal, que é de receitas com ovo, onde o ovo é a estrela. Então, eu vou deixar aqui embaixo para você, porque não tem seu omelete, não. Tem receitas de muffins, bolinhos... Enfim, várias coisas diferentes à base de ovo. Claro, não é? Com outros ingredientes saudáveis, que você vai adorar com certeza. Então, ainda nessa questão de ceia, não é? Dessa refeição que normalmente a gente faz depois do jantar, mas antes de dormir. Não é interessante que a pessoa que vive com diabetes faça a refeição de madrugada, a não ser que ela esteja em hipoglicemia e precise, enfim, não é? Se alimentar e recuperar os níveis de açúcar do sangue. O ideal mesmo é que você jante, faça a ceia. Se tiver seu planejamento, só coma no dia seguinte. Então, nada de lanchinho de madrugada, a não ser que você esteja com hipoglicemia, está bom? Então, o ideal mesmo é que na sua ceia você tenha algum alimento que te dê saciedade para você ficar durante a madrugada inteira sem ter fome e com os níveis de açúcar do sangue controlados. Um alimento que pode te ajudar muito é a chia, porque a chia, ela tem um índice glicêmico... Na verdade, ela diminui o índice glicêmico da refeição, a carga glicêmica da refeição, porque ela tem pouquíssimo carboidrato. Então, ela tem um índice glicêmico super baixo. Ela tem muita fibra, tem muita gordura boa. E a gordura da chia também é muito interessante, porque ela é precursora do ômega 3. Lembra que a gente falou dos peixes gordos, que são saudáveis, por terem uma gordura anti-inflamatória? Esse tipo de gordura também está presente, de forma precursora, na chia. Então, pode ser uma excelente adição para o seu lanche da noite mesmo. A chia e a linhaça são boas fontes. A chia tem um sabor mais neutro. Eu tenho um vídeo aqui falando mais de benefícios da chia. O que é melhor chia ou linhaça? Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. A chia é muito versátil, com um sabor bastante neutro. Então, você pode botar por cima da salada do jantar, por exemplo. Se você quiser transportá-la para o jantar. Você pode botá-la em cima do ovinho mexido com legumes, se você for comer isso de ceia. Você pode misturá-la, inclusive, com o iogurte, que é um outro alimento muito interessante para você consumir nesse horário também da ceia. Porque o iogurte é uma fonte super boa de proteínas. E acaba que ele dá muita saciedade. E com a chia, ele vai dar mais saciedade ainda. E isso vai diminuir o índice glicêmico ainda mais da refeição. Então, pode ser um ótimo lanche para você. O iogurte, os queijos brancos, de uma maneira geral, são exemplos bem legais para você fazer uso aí na sua ceia. Porque tem proteína muito interessante do leite e tem baixo índice glicêmico. Então, a absorção do carboidrato é mais lenta e vai contribuir para o melhor controle do período da noite. Quando a gente fala de iogurte, não tem como não falar de kefir, não é? Que é um tipo de iogurte que é feito à base do kefir. E eu tenho um vídeo aqui explicando mais como fazer o kefir em casa. Ele é um probiótico fantástico. Um dos melhores probióticos que existem. Bom para a imunidade, para a saúde, de uma maneira mais ampla. E ele é bem interessante de consumir nesse horário. Você pode consumir, por exemplo, o kefir com chia, com alguma fruta que você queira. Ou o iogurte mesmo, não é? Até mesmo com algumas nozes, que é outro alimento que eu vou falar depois. Porque tem vários estudos que já comprovam os benefícios das nozes para quem vive com diabetes, pelas gorduras saudáveis. Podem agir como protetoras de aparelho cardiovascular. Então, pode ser uma ceia interessante para você. Um pouquinho de chia, iogurte ou kefir, umas nozes. Acaba que vai te dar bastante saciedade e trazer muitos benefícios para você. Tem gente que tem vontade de comer alguma coisa salgada nesse momento da ceia. Isso porque já jantou mais cedo, mas aí quer ver um jogo, um filme, enfim, não é? Alguma coisa na televisão e quer se distrair. E não quer ir para aqueles salgadinhos artificiais, industrializados, super gordurosos, enfim. Então, lembre que boas opções podem ser algumas pastinhas que você pode usar. Eu tenho aqui um patê de frango que é super delicioso e muito proteico. Pode te ajudar bastante. Tenho a minha maionese de ovo cozido, que é basicamente proteína pura. Tem ovo e tem iogurte, não é? Então, ela tem um sabor sensacional. Tenho a maionese de abacate e de linhaça. Tenho muitas vegetais saudáveis. O que você pode usar, de repente, com uma cenoura? Com um pimentão cru mesmo, que eu adoro passar de pastinhas. Pastinha de grão de bico também pode ser uma boa opção. Ou então, você pode usar com pepino mesmo. Ou até mesmo fazer um pãozinho low carb, uma torradinha low carb. Tenho receitas aqui também no canal. Para fazer como se fosse um sanduíche, não é? Você pode usar só metade do pão, não é? Um pão só que parte metade. Faz meio sanduíche. Talvez seja uma opção interessante de ceia para você também, com uma dessas pastinhas. E aí, eu vou deixar essas receitas aqui embaixo, na descrição. Lembre que todas essas dicas aqui são dicas genéricas e que, se você tem alguma indicação específica do seu nutricionista ou do seu médico, é interessante que você siga, inclusive, com relação aos horários, se fazer ou não ceia, o que comer no jantar. Esse vídeo aqui é meramente informativo. Leva sempre em consideração o que você ouviu na sua consulta do seu médico e seu nutricionista aí, pessoalmente. Me conta aqui embaixo, então, o que você costuma comer no jantar? Se você faz a ceia ou não faz? O que você gosta de comer na ceia? Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilhe com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui conferir. Até a próxima. Tchau, tchau.